Café com a Presidenta Olha Luciano, o nosso programa de construção de creches vai indo muito bem Você sabe que o meu governo tem a meta de contratar a construção de 6 mil creches para beneficiar as nossas crianças em todo o Brasil O nosso trabalho, Luciano, tem dado ótimos resultados De 2011 para cá, nós já contratamos a construção de mais de 4.700 creches E quase 2.000 estão em obras ou já foram entregues Além dessas creches, Luciano, nós vamos contratar outras 1.950 creches até o final do ano que vem E tem mais, outras 1.609 creches que foram contratadas no governo do presidente Lula Estão sendo pagas e construídas agora no meu governo Veja, Luciano, que são muitas creches para atender as nossas crianças E nós já inauguramos 1.235 creches no Brasil inteiro E por que o governo dá tanta importância à construção de creches, presidenta? Ah, Luciano, a creche é um instrumento importantíssimo para combater as desigualdades Dando a todas as crianças do nosso país as mesmas oportunidades de se desenvolverem tendo acesso à educação de qualidade Toda criança, em especial as crianças das famílias mais pobres, tem o direito de frequentar uma creche Lá, essa criança vai receber os estímulos necessários para o seu desenvolvimento E esses estímulos, Luciano, vão fazer a diferença A diferença no resto da vida dessas crianças Sabe, estudos recentes comprovam que toda criança que desde pequena é estimulada e despertada Que tem acesso a brinquedos, jogos, livros Num ambiente acolhedor, com boa alimentação e cuidados adequados Tratada com respeito, essa criança vai se desenvolver mais e muito melhor Por isso, Luciano, eu sempre digo que oferecer creche de boa qualidade para a nossa população Principalmente para a população mais pobre É o primeiro passo para garantir uma saída permanente e sustentável da pobreza E dar um futuro ao país E o que o governo está fazendo para acelerar a construção dessas creches, Presidenta? Olha, Luciano, as creches pagas pelo governo federal agora Podem ser construídas por um método inovador Um método que acelera a obra e permite que a gente entregue uma creche em até sete meses Mas algumas nós já estamos conseguindo entregar em quatro meses, Luciano Veja bem, quatro meses Antes levava quase dois anos Nós já temos aprovada hoje a construção de 1.877 creches Por esse novo método, mais rápido, que foi licitado pelo Ministério da Educação Para ser usado por qualquer cidade do Brasil Qualquer cidade do Brasil pode usar esse método Explica melhor esse método inovador de construção, Presidenta Esse método, veja você, é um sistema de construção bem moderno Muito usado nos países desenvolvidos para acelerar as obras Nesse sistema, as estruturas do prédio, as vigas, as paredes, o telhado já vem prontos de fábrica E só são montados no canteiro das obras A estrutura dessas creches é feita de vários tipos de materiais Depende da empresa E pode ser de aço, concreto, PVC ou até fibra de vidro São todos materiais bem modernos, bem resistentes, de boa qualidade, Luciano E que garantem um prédio com o máximo de conforto, com segurança e bem-estar para as nossas crianças Dentro dessas creches, Luciano, é tudo ensolarado, iluminado, muito fresco Com amplos espaços para as salas de aula, para o refeitório e para as salas de descanso E veja como está dando certo, Luciano Nós começamos a contratar em agosto a construção das creches Com esse novo projeto e agora, em dezembro, já vamos inaugurar a primeira delas Essa primeira creche fica lá em Aparecida de Goiânia, em Goiás Ela começou a ser construída há menos de quatro meses E já vai começar a funcionar agora, em dezembro E vai atender, Luciano, 120 crianças em tempo integral Eu vi as fotos da obra e a creche está ficando muito linda, viu, Luciano? Que coisa boa, presidenta! Sabe, Luciano, esse modelo tem outra vantagem A obra fica até 24% mais barata Porque sai tudo pronto da fábrica, sem desperdício de material Tem ainda uma outra coisa importante, Luciano Todas essas milhares de creches que estamos fazendo país afora Seja pelo método tradicional, seja pelo método inovador São construídas em parceria com as prefeituras A prefeitura dá o terreno e faz a terraplanagem E o governo paga toda a construção O governo federal também repassa para a prefeitura O dinheiro para a compra de todos os móveis Das carteiras, dos colchões, dos bercinhos, dos materiais pedagógicos Dos jogos e até, Luciano, dos equipamentos de cozinha Além disso, Luciano, o governo federal também paga Por até um ano e meio as despesas do dia a dia da creche Até que ela receba o dinheiro necessário que vem do Fundeb E a creche que matricula as crianças do Bolsa Família Recebe recursos a mais, presidenta? Recebe sim, Luciano A prefeitura recebe 50% a mais de recursos do Fundeb Quando a criança é do Bolsa Família E recebe por cada uma das crianças que estiver matriculada numa creche Isso, Luciano, é um estímulo para a matrícula das crianças mais pobres E nós também, Luciano, aumentamos aí para todas as crianças O valor repassado por aluno para alimentação escolar Em 67% para todas as crianças Luciano, toda vez que eu visito uma creche Como eu fiz há pouco tempo Em Belo Horizonte, Minas Gerais E em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Eu faço questão de entrar no berçário Nas salas, nos banheiros, na cozinha Olhar os móveis, os equipamentos Olhar o material pedagógico, os livros Conversar com as professoras E ver de perto como tudo está funcionando O que eu tenho visto, Luciano São prédios lindos, bem construídos, coloridos Às vezes até a creche é o prédio mais bonito do bairro E um orgulho para todo mundo que mora lá Mas, Luciano, me emociona, sobretudo O capricho e o carinho das professoras Com as nossas crianças Dá gosto de ver E é muito bom as creches ficarem prontas mais rápido, né? As mães que conseguiram uma vaga Numa das creches já inauguradas Sabem a diferença que elas fazem Na vida de suas crianças e de suas famílias Ah, Luciano, isso é verdade As creches inauguradas no meu governo Tem mudado a vida de muitas famílias pelo Brasil afora Veja a história da Thaisa da Silva Que tem três aninhos e frequenta uma creche Lá na cidade de São Bento, na Paraíba A mãe dela, a dona Terezinha Trabalha na fabricação de redes Recebe o Bolsa Família E não podia, de jeito nenhum Pagar a mensalidade de uma creche particular Para a Thaisa Que ficava, então, com a avó dela Enquanto a mãe trabalhava Mas aí, Luciano, neste ano Foi inaugurada uma dessas creches Pertinho da casa delas No bairro São José E a Terezinha conseguiu matricular a Thaisa Em tempo integral A Terezinha conta Que a creche está fazendo um bem enorme para a menina Para você ter uma ideia A Thaisa tinha um problema de fala Um pequeno problema Ela gaguejava para falar Agora, graças a todos os estímulos Que a creche oferece Inclusive, Luciano O convívio com as outras crianças Que é uma questão fundamental Que é a socialização da criança A Thaisa está falando direitinho Ela não gagueja em nenhuma palavra A menina está tão esperta Sabe, Luciano, que ela conta Todas as histórias que as professoras Dizem para ela Canta as músicas E até pede para ir para a creche Nos fins de semana Quando não dá, porque não tem aula Imagina, Luciano Como a Terezinha está orgulhosa E satisfeita Com os progressos da Thaisa E esses progressos São feitos a cada dia, Luciano Eu posso imaginar, Presidenta E a creche também ajuda as mães Que podem trabalhar mais tranquilas, né? É isso aí, Luciano Ajuda sim Toda mãe que tem um filho na creche Fica mais tranquila Porque sabe que a criança Está sendo bem cuidada E está se desenvolvendo melhor Com isso, ela trabalha sem preocupação Pode investir na sua profissão Arrumar um emprego melhor Aumentar a renda da família Mas, Luciano O importante disso tudo Não é a mãe nem o pai É a criança É o desenvolvimento da criança Que frequenta uma creche Que nos importa aqui E também importa aos pais e as mães O meu compromisso Com os brasileirinhos E as brasileirinhas É oferecer a cada um deles A oportunidade de crescer De se desenvolver E ter seus sonhos realizados A gente sabe Que só há um caminho para isso A educação de qualidade A creche É só o começo desse caminho Mas é o melhor começo Depois, as nossas crianças Vão continuar sendo beneficiadas Por todas as melhorias Que estamos fazendo Na educação do país Com investimentos No aumento das escolas Com ensino em tempo integral Com nosso empenho, Luciano Em alfabetizar nossas crianças Na idade certa Com o aumento das vagas Nas universidades E no ensino técnico E agora Que a maior parte Dos recursos Dos rótulos do petróleo E do fundo social Do pré-sal Vão ser destinados Para educação Vamos poder fazer ainda mais Veja você, Luciano Que só a exploração Do campo de Libra Vai render Bilhões e bilhões Centenas de bilhões de reais Nos próximos 35 anos Para investirmos No aumento da qualidade Da educação É assim que estamos Construindo uma grande nação Com certeza, Presidenta Agora, infelizmente O nosso tempo acabou Obrigado por mais esse café Olha, Luciano Obrigada Uma boa semana Para você E um abraço Para os nossos ouvintes E você encontra O nosso café Com a Presidenta Lá no site www.café.ebc.com.br Nós voltamos Na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta Café com a Presidenta E aí E aí